Se eu tô sonhando demais, me desculpa Não só tive nada disso, não é minha culpa Meus irmãos vêm, todo dia minha luta Eu vou tirar nesse frio da porco Mina, me dá um momento Igual viajante do tempo Eu volto pra consertar tudo aquilo que eu estraguei Se esses caras soubem melhor, cê é minha vez Cê quer um pouco de mole, cê quer só fale, só fala pra mim Esse vestido é pra mim, essa bunda é pra mim Cê viu o jeito que tá olhando pra mim, nós sabemos o que dá no fim Muita festa, vai chocou a móvel, ganhou furo na testa Tô dando rolê com os mesmos nego que fazem a festa Atirador sempre acerta a sexta Time Lucano de sexta a sexta Meus me rico, essa é a minha meta Família sem preocupação, essa é a minha meta Casa no lugar seguro, a minha mulher sorrindo Fizemos juntos o de alta, porque minha mãe tá vindo Tô sonhando demais, me desculpa, não tive nada disso, não é minha culpa Meus irmãos veem, todo dia é minha luta Eu vou tirar nesse frio da porco É um neguinho que veio de baixo pra dominar cena Conectando sinais de gang, tipo eu sou uma antena Vejo negros abaixo de mim, tentando atacar, eu só sinto pena Negro não é assim que sobe, só para com isso agora Tô sentindo o cheiro da grana, monte de banana Joga um bomba nessa porra Eu descolori o cabelo, que eu tenho ouro na minha cabeça Descolori o cabelo, sei que essa porra tá acesa Casa no lugar seguro, a minha mulher sorrindo Fizemos juntos o de alta, porque minha mãe tá vindo Tô sonhando demais, me desculpa, nunca tive nada disso, não é minha culpa Meus irmãos veem, todo dia é minha luta Eu vou tirar nesse frio da alça, eu tô sonhando demais, me desculpa Nunca tive nada disso, não é minha culpa Meus irmãos veem, todo dia é minha luta Eu vou tirar nesse frio da alça, eu tô sonhando demais, me desculpa Nunca tive nada disso, não é minha culpa Meus irmãos veem, todo dia é minha luta Eu vou tirar nesse frio da alça, eu tô sonhando demais, me desculpa Nunca tive nada disso, não é minha culpa Meus irmãos veem, todo dia é minha luta Eu vou tirar nesse frio da alça